E clara a adoração nessa noite, aplaude a Ele que Ele recebeu toda a honra agora E clara a adoração nessa noite, aplaude, aplaude, aplaude o meu forte, meu Senhor Aplaude o Senhor, meu forte, meu Senhor Continuem se nos pés aí, nesse momento Nesse momento nós estaremos apresentando esse homem de Deus que começou com história e misterial lá no Morro da Mineira vivendo uma assassina aonde muitos morreram onde muitos foram mortos barbaramente mas Deus levou a vida desse homem lá onde eles estavam ainda fazendo um voto com Deus Deus o guardou o Deus há três anos é membro da igreja evangélica nessa tradição aonde tem sido um cansado na obra pregando o evangelho ganhando almas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo e nós aqui como igreja louvamos a Deus pela vida do missionário cristiano eu como ministro dessa casa, a igreja também como igreja do Senhor constituída aqui na terra nós louvamos a Deus pela vida desse homem de Deus missionário cristiano do João vem pra cá missionário eu peço que toda igreja levanta as mãos pra receber nessa noite a palavra da parte de Deus e também o testemunho da vida desse vocacionado para ganhar almas toda igreja levanta as mãos nesse momento nós vamos receber ele a Bíblia diz que nós não podemos amaldiçoar o que já é abençoado então ele já é abençoado então nós queremos agora só agradecer a Deus pela vida dele nós agradecemos a Deus pela vida do missionário cristiano do irmão levante as mãos pra cá Pai nós queremos te agradecer nós queremos agradecer ó Pai por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor está a fazer na vida do missionário cristiano do irmão Deus a glória pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor venha envolvendo ó Pai o mando da tua glória que o Senhor nessa hora ó Pai venha derramar tudo aquilo que o Senhor tem prometido para a vida dele Pai pedimos ao Senhor ser com o teu cérebro Deus que ele venha lá falar ó Pai o testemunho da tua vida aquilo que o Senhor fez naquele dia na vida dele para que não o nome dele seja glorificado mas para que o seu nome seja glorificado neste momento ó Pai nós pedimos ao Senhor ser com o teu cérebro em nome do Senhor amado Jesus a igreja vai receber nesta noite o missionário cristiano do irmão com uma linda salva de palmas a mão dos meus aleluia louvado e engrandecido é o nome do Deus Todo-Poderoso eu quero primeiramente nesta noite tributar a Deus toda honra toda glória e todo louvor e declarar o meu infinito amor para com ele porque tenho certeza que se o Senhor não estivesse à frente deste trabalho não conseguiria chegar até aqui por isso eu sou grato a Deus por tudo por tudo o que ele tem feito sobre a minha vida ministerial também quero louvar a Deus pela tua vida meu irmão e minha irmã que se faz presente neste santo lugar carinhosamente eu louvo a Deus pela vida de todos que acreditaram e patrocinaram e oraram e que ainda oram por este trabalho tão maravilhoso aonde por onde eu tenho passado o nome de Deus tem sido glorificado almas tem se rendido aos pés do Senhor e é isso que interessa em nossa vida eu também nessa noite quero louvar a Deus pela vida dos ilustres homens de Deus que se fazem presentes neste santo altar que abrigam este altar tão bonito o amado pastor Céreo o meu amado pastor Cleiton Gomes o anjo da igreja que através do Espírito Santo acreditou neste trabalho e investiu até sua última gota de suor Deus te recompensa e cada vez mais louva a Deus também pela vida da minha esposa Janaína que acabou de entolar louvou aqui nesta noite meu filho Mateus a minha filha Talita essa família que o Senhor me presenteou e tem feito parte tremendamente deste chamado de Deus Deus abençoe a todos em nome de Jesus amém igreja eu quero nessa noite sem mais delongas lhe convidar você que trouxe a poderosa palavra de Deus a levantar o mais alto que você puder nesta noite e nós ativarmos um braço na presença de Deus por onde tem passado eu tenho sido fiel naquilo que ele colocar em meu coração você que trouxe a palavra de Deus levante mais alto que você puder e repita comigo com gentileza satanás você perdeu mais uma vez porque eu tenho Jesus e a espada faço assim glória a Deus o inimigo de sua alma mais uma vez foi derrotado pela glória do Deus vida nessa mesma ligação eu quero lhe convidar a abrir a poderosa palavra de Deus no livro poético de Salmos nós vamos ler no capítulo de número 118 versículo 17 e 18 você que já entrou neste santo lugar esta noite você que está ao alcance desta gravação acredite e tenha fé que Deus tem uma palavra sobre a tua vida Deus ele tem uma mensagem ao teu coração ainda que o inimigo se levantou dizendo que tu vai morrer nessa noite Deus manda te dizer que você vai receber vida e vida da abundância vamos achar o salmo capítulo de número 118 versículo 17 18 digam glória a Deus digam amém amém diz assim a poderosa palavra de Deus não morrerei mas viverei e contarei as obras do Senhor o Senhor castigou-me muito mas não me entregou a morte pode se assentar por gentileza louvando engrandecendo este Deus que é digno de receber nesta noite meus amados e queridos irmãos e irmãs que presentes estão aqui neste santo lugar esses dois versículos a qual nós acabamos de ler mostra-nos a fé de um homem para com Deus pois no versículo 17 do capítulo 718 de Salmos o salmista declara para Deus dizendo não morrerei mas viverei e contarei as obras do Senhor que fé lindo que fé maravilhosa fé essa que é digna até mesmo de nós aplaudirmos a Deus pela vida deste salmista pois nós sabemos que a fé ela é uma arma ela é uma ferramenta amolada ela é um presente de Deus para os seus filhos amados haja visto que o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos em Mateus 17 20 em verdade vos digo que se tiveres fé pequenina do tamanho de um grão de mostarda direis a este monte passe daqui para rolar e ele há de passar e nada vos será impossível Deus nessa noite começa a te dizer meu irmão e minha irmã ainda que sobre a tua vida se levantou um monte muito extenso um monte muito grande porém um monte de enfermidade de luto de guerra de batalha de tribulação Deus manda te dizer que através da tua pequena fé ele irá destruir esse monte com seu dínamos com a sua dinamite espiritual e irá te dar vitória para rolar e honra do nome dele aleluia em hebreu capítulo 11 versículo 1 aleluia o autor inspirado pelo Espírito Santo te segue dizendo ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê até hoje a ciência e a medicina tem oito a contra-atacar a nossa fé com teorias banais teorias humanas mas todavia o nosso Senhor Jesus irá lhe dar vitória para honra e para glória do nome dele Deus irá lhe dar o sobrenatural da parte dele porque a nossa fé é o diabo em Deus a nossa fé não é baseada na ciência na medicina na natureza nas circunstâncias favoráveis da vida a nossa fé desce e que sempre vencerá a morte que tenta se levantar contra a tua vida Espírito Santo ainda em Hebreus no capítulo 11 e no versículo 6 diz a palavra de Deus ora sem fé é impossível agradar a Deus ainda que você entrou neste lugar com a sua vida completamente atribulada com a sua vida completamente condenada por uma palavra humana ainda que você entrou com muitos problemas Deus manda Deus manda te dizer não esmoreça a tua fé não abaixa a tua fé porque através dessa fé você vai agradar a Deus e quando você agrada a Deus Deus derrama a força do alto sobre a sua vida e a sua caminhada espiritual Neemias 8,10 diz a palavra de Deus a alegria do Senhor é a nossa força é essa fé essa qualidade de fé que o salmista que o salmista expressa para Deus clamando a Deus para que o livre dizendo eu não vou morrer eu vou viver e ainda vou contar as sobras do Senhor Deus nessa noite manda te dizer ainda que os principais de poder estar de se levantar falando que você não vai conseguir falando que você vai morrer você vai paralisar Deus nessa noite manda te dizer você não vai morrer você vai viver e ainda vai contar as sobras do Senhor aleluia eu me recordo de quando eu vivia no mundão do pecado sem a presença de Jesus Cristo muitas das vezes na madrugada ali ao meio das drogas batia uma grande depressão causando um grande vazio em minha alma quantas vezes eu falei com Deus Senhor eu estou aqui mas eu acredito que o Senhor pode me tirar desta situação aleluia e Deus honrava porque Ele é fiel e me ama evangelistas das madrugadas para entregar um profeto e dizer que Jesus me amava Salmo 126 versículo 6 diz a palavra de Deus aquele que leva a preciosa semente andando e chorando olha o peso da responsabilidade olha a resposta de Deus também voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus fulhos essa semente que Deus colocou na tua vida não é pra você imunir não é pra você jogar para os pássaros pelo contrário através das tuas lágrimas essa semente será recada e aquele a quem você ora eu carolho a presença de Deus vivia essa vida contristada uma vida infeliz desde novo fui vinculado ao meio do alto porque a minha família nunca me apresentou o caminho do Senhor Jesus mas nunca irei culpá-los nunca irei condená-los porque também ninguém nunca nos ensinou o caminho do Senhor Jesus vivia na vida do alto do alto eu passei para as drogas chegando a me envolver com a cocaína com a maconha rachis mesclado cola de sapaqueiro sorvete tini e outras drogas mais e isso tem base bíblica porque a palavra de Deus diz que um abismo puxa outro abismo vencei ali não filho é Deus chegando a atender de o meu pai e a minha mãe tanto verbalmente como também fisicamente corri o grande risco com isso porque os 10 mandamentos capítulo 20 de êxodo vai nos ensinar dizendo que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe para que os nossos dias se prolonguem nessa terra que o Senhor nos viu em vez de eu prolongar eu estava encurtando cada vez mais comecei a conhecer pessoas que também usavam drogas e dessas pessoas me vinculei com traficantes chegando a me familiarizar ao meio deles os meus bons costumes foram todos corrompidos porque as más companhias corrompem os nossos costumes brasa tem que andar com brasa porque a tendência é aumentar a chama a tendência é incandiar a tendência é a glória de Deus descer e o inimigo cair por terra nessa vida que eu levava nunca ouvi uma palavra de Jesus dentro da minha casa e a palavra de Deus diz em provérbios 22 6 ensina o teu filho no caminho que se deve andar pois quando ele envelhecer ele não vai se desviar deste caminho há uma responsabilidade enorme para nós que somos pais e mães de ensinarmos os nossos filhos o caminho do Senhor Jesus Cristo porque se não fizermos isso Satanás juntamente com seu exército do mal se levanta de uma forma bem rápida e começa a ensinar o caminho do pecado e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte mas o trão gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor neste caminho tortuoso neste caminho difícil comecei a ter acesso ao complexo do morro do São Carlos uma favela muito conhecida no Rio de Janeiro cheguei a conhecer ali um traficante que era conhecido pela sua crueldade chamado Irapuan David mais conhecido como Gangam olhava para aquele maficante muitas das vezes me dou a trava queria em meu pensamento humano ser mais do que ele no mundo do crime imaginando um futuro perverso feliz é o apóstolo Paulo ao escrever que nós temos que querer ser semelhante somente a um ser semelhante a Jesus Cristo porque ele disse ser depois irritadores de Jesus Cristo como filhos amados temos que pensar com Jesus falar com Jesus e agir como Jesus fazendo assim seremos bem sucedidos na nossa caminhada espiritual para a glória de Deus quando as pessoas lá fora olharem para nós eles têm que ver o brilho de Deus na nossa face eles têm que olhar para nós e dizer que brilho bonito que aparência bonita é semelhante ao Pai quando eu entrar para a igreja eu quero ter esse brilho porque você é semelhante a Jesus Espírito Santo de Deus muitas das vezes naquela favela trazia roda do Rio de Janeiro para a cidade de Macaé tendo êxito nesse transporte começou a crescer e o pecado cada vez mais dentro de mim então numa sexta-feira nos reunimos no prisonão da goeira juntamente com os jovens para seguir os destinos ao complexo do morro com São Carlos alugamos uma van e todos entramos dentro dessa van para levantar o rosto de cada um e ninguém ali estava sorrindo ninguém ali estava feliz e eu olhei para cada um e comecei a pensar para todo mundo assim porque não tem droga porque não tem nada mas só que chegar lá no Rio vai todo mundo se alegrar que nada ali já era a sombra da morte que habitava no nosso meio pois bem seguimos destino ao Rio de Janeiro atravessamos a ponte Rio de Janeiro chegamos ao pé do morro do complexo do São Carlos porém ali naquela noite nos estava o Baracão de Operações Especiais e naquele momento aí nós não poderíamos continuar a nossa trajetória porque dentro daquela van nós tínhamos coisas que nos acusavam mediante a lei tais como contabilidade do tráfico do caninja e outras coisas mais então pensamos na nossa mente humana telerina telerina limitada dizendo vamos pegar o outro caminho vamos passar o outro caminho nos arriscamos a romper pela mineira porque no Rio de Janeiro o mais alto é o São Carlos mais abaixo tem a mineira mais abaixo os rios a pereira o romperto e o que é o gênio vamos cortar o caminho mas não é o caminho bom não é o caminho de Cristo em provérbios vai dizer que há amigos que falam homem parece ser correto mas o fim dele é o caminho da morte o caminho dos ímpios é como escuridão nem conhece aquilo em que tropeçam mas disse Jesus eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ninguém vem ao pai não é vai é bem ninguém vem ao pai a ser por mim Espírito Santo Deus seja voltado aleluia maravilha de Deus pois perseguimos aquele caminho e naquele caminho nós fomos abordados por dois traficantes que saíram de dentro de um bar e ali eles saíram cada um com um fuzil sete meia dois com o outro com uma pistola e uma gravata na mão e a ordem foi dizendo pá pá e naquele momento o motorista tirou a mão do volante e nós pensamos ali tenta dar ré tenta voltar naquele momento o traficante disse se tentar dar ré vai morrer a gente vai matar ele chegou para o seu avan e mandou todo mundo descer e falou desce e começou a interrogar dizendo pra onde vocês estão indo e naquele momento todo mundo começou a dizer cada um contando uma mentira mentira estamos indo pra via copa outros dizem estamos indo pra via show estamos indo pro São Paulo estamos indo pro baile da furacão o traficante ali ficou com a cabeça de um lado para o outro e olhou para nós e disse é mentira vocês são mentiras vocês estão indo para aniversário de gangã e João vai dizer que o diabo é o pai da mentira e ele pega desde o princípio e não tem igual a gente mentir para as aniversárias aquele que mente se constitui filho dele nós somos filhos da verdade verdade é essa que liberta naquele momento revelou a todo mundo Ele viu um todo de azul Azul é a toda facção Da bandeira do AVEAR AVEAR Significa em sua sigla Amigo dos amigos Que amigo dos amigos Não tem nada Amigo é somente Jesus Proverbios 18, 24 O homem Ele tem muitos amigos Ele pode Encontrar classe Pode se alegrar Mas há um amigo mais chegado Do que o irmão Um amigo que nunca vai te trair Um amigo que nunca vai te deixar Em sarjeta Um amigo que sempre vai te ajudar O nome dele é Chef X Ele começou a revistar um por um E naquele momento ele olhou E viu outros patapais Do outro E diz Meu irmão Vocês são fechadão Tem até excelente aqui no meio O Choy é aquele boneco do frio Do filme Brinquedo Assassino Aquele boneco Demonio Que constitui também O mascote Da facção do AVEAR E aí não tinha como dizer mais nada Ele somente disse Volta pra VAM Que todo mundo Vai morrer Os famosos Sonhe lá no alto da favela E a carne São vocês Naquele momento o pânico foi muito grande O desespero Foi muito enorme Seguimos de estilo Ao alto da favela Um traficante Fim do lado do lado do motorista E o outro traficante Fim do lado do lado do carona E eles ali Nos aterrorizando Dentro daquela van Passamos bem diante A uma varita Que toda a favela Do Rio de Janeiro Que deu início de criminalidade Periculosidade Muito grande A rir Uma varita fixa Que viva o policial Que de nada Adianta Porque esses traficantes Têm uma ordem Para o policial Foi o contrário Era para o policial Não era uma ordem Para o traficante Mas o traficante Disseram Eita Dentro da varita Que é aquele de nós Todo mundo vai morrer Se faz necessário Nós morarmos mais Pela autoridade Do nosso país Porque tudo Que está ligado Nessa terra Também está ligado No céu Há poder Na sua oração Deus seja louvado Também comecei a pensar Em Deus O que pode fazer Um policial Ao meio de tantos Traficantes Ao meio de tantos Homens armados Aquele policial Não poderia fazer nada Mas você Meu irmão E você Meu irmão Cheio do Espírito Santo Você pode Todas as coisas Naquele que te fortalece Aleluia E tem base bíblica Para isso Lembra de sanção Quando estava Cheio de intimidade Com Deus Cheio do Espírito Santo Somente sanção Com uma queixada De jumento Coloca mil filhos Deus por terra Deus por terra Paz Deus nessa noite Está dizendo Através da tua fé Pode levantar mil Dez mil Cem mil Um milhão de legiões Contra a tua vida Pode levantar qualquer um Contra a tua vida Mas se você estiver com Deus Você sempre vai ser Abraão E naquele momento Tu vai ficar de frente Tu vai ser um dos primeiros A morrer Eu quero te cortar Todinho E sentei ali Na linha de frente da morte Antes de eu dar o meu primeiro testemunho Na minha vida Fiz um propósito Um voto com Deus Durante trinta dias no monte Sol Chuva Vento O que viesse Estava ali fiel com Deus Pedindo Deus sabedoria Revestimento da tua parte Entendimento Para que ele pudesse me revelar Essa chacina Pelo âmbito espiritual Foi quando no último dia Deus falou de uma forma linda E de uma forma terena Olha meu filho Eu irei lhe mostrar Coisas que eu nunca lhe mostrei Em tua vida E quero que você transmite Para o meu povo Que eu estou voltando Sem demorar Para buscar uma noiva Lavada e remida E almoçando Eu somente chorei E glorifiquei a Deus Naquele momento Estava ali na chacina Comecei a colocar a minha cabeça Entre as pernas E comecei a pensar Na minha vida O que eu tinha feito De um jeito horrível Que eu ia morrer E eu não tinha feito nada Na minha vida Para Deus Para Deus e para a minha família Naquele momento Eu ia morrer Eu ia morrer Eu ia morrer Foi quando o traficante Foi quando o traficante Olhou para o olho dele E disse Meu irmão Estou cheio de ódio de tu Para tu não tem desirrola Tu vai morrer Qualquer alternativa de mal Aqui eu não sei se vai conseguir Mas para tu não tem convença E eles olham estourando Na frente dele Pedindo credência Foi quando o traficante Pegou o fuzil Foi em direção O rosto dele Bateu com o cano do fuzil Quebrando os dentes dele Fazendo aquele jovem Cuspir os seus dentes Na nossa frente E eles olhando Por favor Me merda Pegaram o rito do fuzil novamente Foi em direção O olho dele E empurraram o olho dele Para dentro Com o cano do fuzil E aquele jovem Ficou certo de uma vista Não olha para ele assim Senta ali novamente Que eu vou iniciar A arma para te matar Quando ele sentou Do meu lado E eu olhei para ele A face dele Estava me reconhecido Foi quando ele olhou para mim E disse Hum, hum, nós vamos morrer Nós vamos morrer Naquele momento Começou a entrar A síndrome da morte No meu coração De uma forma Cada vez mais terrível Ai, eu vou e a Jesus Espírito Santo Mas a palavra de Deus diz E há de ser Que todo aquele Que todo aquele Que invocar o nome Segurou segurar aquilo E olhou para o traficante E disse Por favor Eu não sou do traficante E caiu no rosto No chão Começou a dar salto Muito mal Dos traficantes Ficaram de espada E falou Como que ele pode Estar vivo Com um tio de 762 E saiu em cima dele Como se ele não fosse nada Como se ele fosse O saco de risco E encostaram o cano Na cabeça dele E puxaram de novo Estourando a cabeça dele O sangue dele Viu no meu rosto E o cérebro dele Desceu mediante Ospedes Mas Deus tinha Dado uma oportunidade Para ele ali Não dizer Para o homem Mas dizer Para Deus Senhor Perdoa os meus pecados Porque o nosso Deus Ele é justo Até o final E você vai entender Por que aqueles traficantes Olharam para ele E disseram Que para ele Não tinha jeito Quando nós estávamos Aqui em Macaé Na roda de passeados O mamacomia Ele sempre dizia assim Se Deus fez a igreja Para os crentes Saberá Jesus Ele morrou O sacado para a gente Uma vez eu me assustei E disse para ele Irmão você está doido Está maluco? Eu falei Qual foi mano? Falei Rapaz Isso aí não fala não Nós estamos errados E Deus é o cérebro E que nada É isso mesmo Se Deus fez a igreja Para os crentes Você vai dar mais tempo Do outro O sacado para a gente Foi aí que o traficante Olhou para ele e disse Papu não tem convença Tu vai morrer E vai para o inferno Espírito Santo de Deus A palavra de Deus diz Que é a nossa boca Ela tem poder de abençoar Mas também de amaldiçoar Em Marcos 7.20 Disse Jesus O que contamina o homem Não é o que entra na boca Mas sim O que sai da boca O discípulo diabo disse Espírito Santo de Deus A irmã Ela tem poder de incendiar A voz em sua volta A causar contena A causar contrito Deus não te chamou Deus não te chamou Para você causar contena Para você falar coisa Que não agrada ao Senhor Para mim falar coisa Que não agrada ao Senhor Deus lhe chamou Como profeta E como profetiva Para abrir a tua boca E profetizar E dizer Novo tempo Uma hora Em torno de Jesus Você pode desarrumar o Deus Pois sim Puxaram o ovo do jovem Colocaram ele lá Ao meio daquele cadáver E falaram pra ele assim Meu irmão Tu é bandido? Meu irmão Aqui é isso Não sou não Por favor Não me dá Quando eles disseram ele Acharam um choque Na perna dele E ficaram cheios De raiva dele Dizendo Pai gente Tu vai morrer Levanta tua perna Que eu quero dar um tiro Na tua perna Eu quero te matar E ele chorava Por favor Não me mata Eu tenho um casal De filhos Não faz isso Que nada irmão Tu vai morrer Quando ele levantou a perna Encostaram na perna dele E puxaram da ti Pá Esse ziz Quebrou E caiu no chão Quando ele caiu ali Falei em cima dele Começaram a gravar Os tiros A dele Pá 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 E aquele jovem Já não se mexia mais E eu ali Naquela situação Somente na mão de Deus Porque eu tinha determinado Saí da mão do diabo E entrar na mão de Deus Esse jovem que morreu Aqui em Macaé Ele carregava Na guia de candomblé Em teu pescoço Da cor azul e branca E ele dizia pra mim Aí irmão Eu confio nisso aqui A minha guia É que me salva A minha guia Que me protege Eu confio Na minha guia Bem-aventurados Puxaram a mão do jovem Eu tô indo pra igreja Levaram ele Ali mediante os dois cadáveres Mandou ele levantar o braço Quando ele levantou o braço Costa na arma Ali no braço dele E puxaram o gatinho Pá Com aquele pato Ele caiu no chão Por em cima dele E me encarar o braço Pedaço de pele De órgãos De corpos humanos Daquele jovem Voando pra tudo Com o teu lugar A palavra de Deus Em Apocalipse 1212 Na parte final Vai dizer E o diabo Desceu a voz Com grande ira Sabendo que Lhe resta Pouco tempo O diabo Precisou de uma brecha E sabemos nós Que uma brecha É o mundo explorado Do satanás Ele não precisa De uma porta larga Não Ele quer apenas Uma brecha Para tentar E depanhar O povo de Deus E escandalizar a obra Mas nessa noite Deus manda te dizer Que o sangue Do cordeiro Cobre um braço Da porta Da tua casa Aonde a morte Vai ter que bater Em retirada Porque você serve Aquele que é poderoso Ele estava ali Se qualificando Na dependência De dois deuses E disse Jesus Que não tem como Servir a dois deuses Você vai amar um E vai Desprezar o outro Vai se dedicar Mais a um E se dedicar Menos ao outro Não tem como Servir a Deus E amar a mão Não tem como Ficar no muro Porque se ficar no muro A muralha Vai cair E aquele que tiver No muro Vai cair abaixo E a glória De Deus Vai crescer Toda a máscara Do mal Pois vem Puxaram outro jovem E aquele jovem Chorava muito Desesperadamente Olhando para ele E começaram a olhar Para a bermuda dele Que ele estava Com uma bermuda Da TCK E uma camisa Da TAC E naquela época O ADA Era coligado Com o terceiro comando Que se vinculava TCA Terceiro comando Do ADA Entenda bem Uma coisa Nessa noite Não estou aqui Para fazer Apologia ao crime Apologia ao tráfico Mas estou Como o colírio Espiritual De Deus Para a tua vida Você que está Ao alcance Dessa gravação Estou como Profeta De Deus Para dizer Que isso tudo É besteira Deus não criou Divisão Entre os teus filhos Deus não criou Essas coisas Não tem esse negócio De TCC De ADA PCC DCP CV Quem manda Na nossa vida É JC É Jesus Cristo De nossa vida Puxaram aquele jovem E disser Meu irmão Tu está vestido De cima e embaixo Tu vai morrer Botaram ele em pé E deram o time De todos Na direção dele O impacto Da que a arma Só foi ele longe A história Ele para perto Dos outros cadáveres E começaram A cortar ele Como se ele não fosse Nada Como se ele não Padesse Nada Tiraram a vida Daquele jovem Por causa De uma coisa Superba Uma coisa Sem valor Por causa De uma roupa Em Apocalipse Capítulo 3 Reciclo de número 18 A palavra de Deus Vai dizer Que o Senhor Quer que nós Se preocupamos Com vestes Sim Mas com vestes Santas Vestes que não Estejam Manchadas Com o pecado Com a mentira Com a amareza Com a intriga Com a conterna Deus quer santidade Deus quer reverência E através dessas vestes Iremos alcançar O céu Louro Pois bem Naquele momento Estava tenso demais Eu estava com a minha boca Com os meus lábios paralisados Quando a palavra de Deus diz Clama a mim E responder-te E anunciar-te aí Com essas grandes e firmes Que não sabes O que Deus tem Para a nossa vida É coisa grande É coisa alta É coisa tremenda E para completar É coisa firme É ali cessada Na rocha Aonde o inimigo Não pode tombar O que Deus tem Para a nossa vida É coisas maravilhosas Porque o melhor de Deus Ainda está por vir Para a nossa vida Naquele momento ali Meus irmãos Um traficante Começou A dar um tempo E a perguntar Várias coisas Ao mesmo tempo Foi quando Ele começou A pedir um isqueiro E ele disse assim Eu preciso de um isqueiro Para me fumar uma maconha Quem de vocês aí Tem um isqueiro Para me emprestar Quem aí tem um isqueiro Eu tinha um isqueiro Piquezinho Pequeno Na minha calça jeans Naquele bolso pequenininho Chamado bolso reserva Só que Eu tinha passado Vídeo isolante Naquele isqueiro Porque ele era Da cor vermelha E eu ia para uma favela Que não podia entrar Esse tipo de cor Poderia até mesmo Perder a minha vida E eu também Não queria dar sinal nenhum Para os traficantes E ele começou a perguntar Quem tem um isqueiro Para me emprestar Quem é que tem um isqueiro Naquele momento ali Eu fiquei quieto Foi quando ele se aproximou E falou Eu vou revistar um por um Se eu achar um isqueiro Eu vou matar Com o serrote Naquele momento Eu olhei para ele E disse Meu irmão Eu tenho um isqueiro Aqui no meu bolso Desculpa Eu não te escutei Ele que nada A cara de pau Tu só falou Que tinha um isqueiro Depois que eu falei Que eu ia matar Mas não tem problema não Me dá ele ali Pegou um isqueiro Me deu uma coronhada E falou Eu vou fumar maconha E vou voltar Para te matar Foi e sumiu Para o alto da favela Para fumar maconha dele Nesse momento Puxaram outro jovem E olharam para aquele jovem E disseram Meu irmão Padu também não tem conversa Não tem desrolo Também está cheio De ódio De você E aquele jovem Tentava se expressar Dizendo Eu sou trabalhador Por favor Não me mata Meu irmão Não me interessa nada Foi o tempo Só daquele jovem Fechando o olho Mais ou menos Fada ao mesmo tempo Em cima daquele jovem Maravilhando ele E aquele jovem Perdendo a sua vida Esse jovem Que veio aparecer Dessa forma Terrível A sua avó Ela era líder De um terreiro De camão bem Quantas vezes Minha mãe me levou ali Para aquela mulher Me rezar Porque ela falava Para minha mãe Que eu estava cheio De olho grande Cheio de inveja E tinha que ficar Mais ou menos Uma hora Com o galho De aguda Fazendo o sinal Da cruz Na minha frente A que eu tivesse Me tranquilizar Me perturbava Me perturbava cada vez mais Essa era a cor Essa era a cor É ele que você vai achar Mas só se você buscar De todo o seu coração E buscar-me eis e me achareis Mas quando me buscar Diz De todo o vosso coração Aleluia No outro dia De manhã A arca O Dagon Estava com o rosto No pó Diante da arca Da aliança A arca Que naquela época Representava a presença De Deus Palavra de Deus Diz Que os filhos Deus Levantam Dagon Coloquem em pé Novamente Porém No outro dia De manhã Dagon Está caindo Novamente Mas de uma forma Diferente Com as suas mãos E com as suas Cabeças Cortadas Deus Está falando Nessa noite Deus A jogou Satanás Por terra Uma vez Duas vezes Quantas vezes Forem necessárias Deus vai jogar Ele por terra Porque a glória É dele A honra É dele E o louco É dele Espírito Santo De Deus Naquele momento Puxaram Outro jovem Puxaram Outro jovem Mediante Ao seadar E o troficante Estava andando Abraçado Daquele jovem Que estava Conosco Para cima E para baixo E aquele jovem Que estava Conosco Conversando Com o traficante Na mesma língua Na mesma gíria Dizendo Mano Aqui todo mundo É tranquilo Mano Todo mundo legal Todo mundo usuário Trabalhador Gente finíssima Ao traficante Abraçado Com ele Dizendo Rapaz Tu é bom De conversa Tu é bom No papo Mas fica tranquilo Meu irmão Tu não vai morrer Não Gostei de você Você não vai morrer Aí ele diz Não vou não Que isso Obrigado Valeu Nós somos Tudo gente boa Salmo 118 No versículo 8 Diz a palavra de Deus É melhor confiar no Senhor Do que confiar no homem Ali o traficante Esperou uma oportunidade E fez um sinal Nas costas Daquele jovem Um sinal de uma arma Dizendo para o outro Traficante Mata Mata ele Na falsidade Quando aquele jovem Andando Encostar a arma Nas costas dele E disparar Pá Ele caiu De rosto no chão Foi o tempo dele Olhar para o traficante Quando ele olhou Foram em cima dele E entraram ele todo Espírito Santo de Deus Deus não nos chamou Para ficar de conversa fiada Deus não nos chamou Para ficar de gi Para ficar de fofoca Para ficar de contenda Pelo contrário Aleluia Em Marcos 16 17 Diz a palavra de Deus Em meu nome Expulsarão os demônios E falarão em novas Viva Em novas Viva Em novas Viva Aplode ao Senhor Nessa noite Espírito Santo de Deus E quando eu olhava Aquela cena ali Daquele jovem Seis corpos Completamente Decapitados Eu começava Eu começava a chorar Começava A levar os meus pensamentos A Deus E isso é bíblico O salmista diz A levar os meus pensamentos A Deus De onde virá o meu socorro? O meu socorro Ao bem do Senhor Que fez os céus O traficante voltou Que tinha Perpetido o esquerdo E emprestado Voltou cheio de ódio Cheio de ira E começou a dizer Quem foi que me emprestou o esquerdo? Quem foi? Eu vou matar ele agora Me dá o meu fuzil Deu um golpe de segurança Jogando a munição Para a mulher E naquele momento Eu estava paralisado Levei meus pensamentos E falei Senhor Eu não quero morrer Me ajuda Eu não quero morrer Porque estão tão falando Que a gente vai morrer E vai pro inferno Eu não quero ir pra esse lugar Foi quando o traficante Começou a perguntar Um pouco Você me deu Você me deu o esquerdo Você me deu E todo mundo Balança na cabeça Que não Quando ele chegou a mim Deus é vinha Ele falou Você me deu o esquerdo Antes de eu abrir a minha boca O compasso dele olhou e disse Bateu no ombro dele Tá maluco? Tá doidão? Tá maconha? Que que seu esquerdo Já mordeu a linha? Já mataram ele? Aí ele olhou e disse Miserado Mataram na minha frente Eu ia matar ele Fui fumar maconha Com o esquerdo dele Estava com fita isolante Preta Estava com vergonha De ficar com a cor vermelha Mas não tem problema não Eu vou acabar de enrascar Ele que já está morto Foi em cima do corpo E botou enrasado E metralhou aquele corpo Abrindo aquele corpo De um lado Para o outro E eu recebi o meu primeiro Livramento naquela hora Naquele momento Um outro traficante Veio em minha direção Botou a mão na minha cruz E mandou eu ficar de pé E eu me levantei Fiquei de pé Ele olhou pra mim Falou meu irmão Chegou tua hora Não falei que eu ia te matar Tu vai morrer Me dá seu dinheiro Peguei o dinheiro na carteira Dei todo pra ele Ele meu irmão E esse anel que está no seu dedo É ouro branco? Eu estava com esse anel Naquele dia Ele é ouro branco? Eu falei não É prata Ele pegou o meu rosto E disse isso aí é lixo Eu só uso ouro branco Eu não uso essa imundícia não Naquele exato momento ali Eu comecei a aclamar a Deus Comecei a levar os meus pensamentos a Deus Pedindo ao Senhor Só o Senhor pode me tirar Dessa terrível situação O traficante continuou A me derrogar E disse Que cordão é esse que está no teu pescoço? Era esse cordão que eu estava Naquele dia Aí ele me pegou e falou Esse cordão Que te deu? Falei meu irmão Esse cordão foi o irmão da igreja que me deu Chamada Luiz Que mora em Miguel Couto No Rio de Janeiro Estava tendo um negócio de campanha Na igreja dele E ele pegou e me deu Esse cordão Porque o pastor dele falou Quando você chegar Na tua casa Pense em alguém que precisa muito de Jesus E leve esse cordão Aí eu explicando para o traficante Ele disse Mas ele disse para mim Não se apegue Ao objeto Não se apegue ao cordão Mas se apegue ao nome que está no cordão O nome chamado Jesus Cristo O Todo-Poderoso Eu fui e dei o cordão Na mão dele Naquele momento que o cordão estava na mão dele Foi o tempo dele analisar E eu começava a falar com Deus Senhor Eu já estou cansado Eu ouvi falar de morte Me tira daqui Senhor Ninguém mais pode me tirar daqui Senhor Eu venho usando um monte de crente Para dizer que o Senhor cura Salva Me liberta Me mostra esse poder Senhor Mas se o Senhor achar Pai Que eu não mereço sair daqui Não deixa eu ir para onde eles estão falando Para o inferno Se o Senhor me tirar daqui Eu vou parar de cheirar De fumar Te beber e me prostituir Com várias mulheres E vou servir somente ao Senhor Naquele momento ali Eu fiz um voto com Deus Eu fiz uma aliança com Deus E Deus soma Um coração sincero Quebrantado O proficante olhou para mim Com o cordão na mão e disse O que é que tu está fazendo Eu falei Não estou fazendo nada Ele que tem nesse cordão Eu falei Não sei meu irmão Ele meu irmão O que é que tem nesse cordão Esse cordão está mandado Eu falei Ele está quente Está queimando Está queimando Está queimando Está queimando Aleluia Deus E o Senhor Ele acordou no chão E disse para mim Sai de pé do dinheiro Aleluia Deus Aleluia Deus Aleluia Deus Aleluia Deus Eu posso Eu posso Conjecturar Imaginar Na santa e glória Graça de Deus Que Deus estava sentado Em seu alto e sublime Trono maravilhoso Foi quando Aquele demoniato Quis tirar a minha vida Foi quando Aquele momento Que ele queria levar A minha vida Para o inferno E eu tinha feito Um voto Uma aliança com Deus E Deus dizendo Satanás Se retirar aí Com seus demônios Porque o gravador Desse jovem Chegou até mim Aleluia Você pode glorificar a Deus Meu irmão e minha irmã Você está na casa de Deus Foi o livramento de Deus Glorifica a Deus Eu não estou aqui Rodando historinha Eu não estou aqui Escoversa filhada Eu não estou aqui De sete um Mas estou aqui Para dizer Que a presença de Deus É real neste lugar E que o poder de Deus Existe Glorifica 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 Espírito Santo De Deus Pode aumentar Essas Você que veio aqui Nessa noite Para pedir Para tua família Para pedir Para seu ente querido Não fique Com a boca Gravada Glorifique a Deus Glorifique a Deus Glorifique a Deus Porque o clamor do justo Chega aos pés do Senhor Glorifique a Deus 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 Aquele momento, enquanto eu glorificava, dizendo, caramba, Deus existe. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Veio um jovem com uma pistola na mão. Uma pistola totalmente trabalhada no ouro. Pistola de digerente. Ele falou aí, ninguém te matou não, irmão. Mas eu vou te matar agora e vou te mandar para o inferno. Senta aí. Eu sentei, disse que eu sentei, eu comecei novamente a falar com Deus. Senhor, eu não aguento mais. Me diga dessa situação, toda hora eu venho um e falo que vai matar. Vem outro e também falo que vai matar. Quando ele falou, meu irmão, para de conversar, a piada, colocou a pistola na minha direção e puxou o gatilho daquela pistola. E por três vezes, aquela pistola amascou e depois fazia um plegue, plegue, plegue. Não! Naquele momento, eu escutava uma voz. Com uma voz de trovão que vinha do alto céu que dizia, o Pai, o Filho e o Espírito do céu. Glorifique a Deus. Exalte a Deus. Você só está aqui nessa noite porque você acredita que Deus irá operar um milagre na tua vida. Você só está aqui porque você crê no poder de Deus, você não veio aqui. Porque você não tinha nada para fazer. Se fosse assim, você não estaria aqui. Então, receba aquilo que Deus tem para você. Amém! 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 Maravilha de Deus! Espírito Santo! Aquele jovem com a pistola, ele olhou para mim e disse, meu irmão, essa é a melhor alma que nós temos. Ela não treta, ela não masca e ela não falha. Na presença de Deus tem que machucar, tem que preparar, tem que pariar. A palavra de Deus diz que toda percamenta preparada contra você não irá prosperar, não irá prevalecer. E toda língua que se levantar contra você, tudo, na presença de Deus, a condenar. Aquele traficante disse assim, guarda aí, vou acertar a pistola e vou voltar para te matar. Ele tinha de Satanás, ele está tentando até hoje te matar, ele está tentando até hoje paralisar, ele está tentando até hoje matar com a família os teus planos, os teus projetos. Mas nessa noite, Deus lhe dá a vitória para a glória do Galveteiro. Ele sumiu, nisso que ele sumiu, naquele momento eu falei, Deus, eu não lembro mais. Três enframentos naquela noite. O pai, o filho e o Espírito Santo. Veio o líder da facção do comando do FB. Um jovem muito bem vestido e muito bem equipado. Chegou perto de mim, a primeira pessoa que ele levantou fui eu. Mandou-me ficar de pé. Quando ele mandou-me ficar de pé, ele disse assim, você agradece a Deus porque eu cheguei. Foram as primeiras palavras que ele liberou. Você agradece a Deus porque eu cheguei. Ele mandou Deus na primeira pessoa do singular. Ele poderia ir ali, meu pastor Estevam, falar assim, você agradece a mim. Porque eu cheguei. Mas não. A glória de Deus, a honra de Deus, o doido de Deus. Você que veio aqui, neste santo lugar, meu irmão e minha irmã, sinta a presença de Deus, o impacto no poder da palavra de Deus. Você sai lá daqui com a transformação da glória de Deus para o verdadeiro PNL naqueles que eu aprendi a palavra de Deus. O que é que você sabe de Deus? Naquele momento ali, quando ele falou assim, você agradece a Deus porque eu cheguei. Eu olhei para ele e falei, meu irmão, eu já estou aqui um tempão agradecendo a Deus. Quase que eu abraço ele. Eu estou aqui um tempão agradecendo a Deus. Agora tu vai lá pelos corpos e bota todos dentro da vã. Eu tinha que pagar o preço da salvação. Porque praticamente ali eu estava morto. Mas em João 11, 25, disse Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas somente aquele que crê em mim. Fui até os cadáveres e no meu sapato ali, estava completamente sanguentado. Sobre as minhas pernas, estava ali um pedaço de corpos humano. O odor muito forte. Começaram a me bater para ter rapidez ao catar os corpos. A primeira coisa que eu peguei na mão, foi o cérebro daquele jovem que disse, Se Deus fez a igreja para os crentes, Satanás fez o morto, São Carlos, para a gente. Coloquei dentro da sacola de lixo. Pegava pedaço de mão e colocava dentro de caixa de papelão. Seres humanos que foram feitos para adorar a Deus. Ivo para o lixo. Tinha corpo que eu tinha que Pocar a tripa de um pedaço para o outro para levar dentro da vã. Pedaço de perna. Todos desengossados. E jogados dentro da vã. Estava ali, literalmente, viveu um saldo no 91 que diz, Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos índios. Coloquei os corpos dentro da vã. De repente, nenhum endemoniado me torvai morrer todo mundo. Rapidamente eu fui para dentro da vã. Fiquei lá no final e joguei dois corpos em cima de mim. Me fingindo de morto. Mas a última palavra é sempre de Deus. A última poderosa palavra é do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus diz que ele não é homem para mentir. Se ele falou que vai fazer, ele é fiel para você. O irmão do Dom Amido Tropicante disse, o líder, eu não já disse que ninguém vai morrer? Sai todo mundo daí. Enquadra uma combi, coloca eles dentro e larga lá na rodoviária do Rio de Janeiro. Trinta dias de morte, trinta dias de erra, clamando a Deus. Eu falei, Senhor, que mortes horríveis, que mortes foram aquelas, Pai. Foi quando Deus falou comigo em cima da Tua palavra. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta no Seu caminho e viva. Sabemos nós que o nosso Senhor Jesus, Ele derrepeça o pecado. Mas Ele ama o pecado. Foi quando Deus falou comigo no profundo, meu filho, aquelas pernas que você carregou. Eram pernas que eu queria que caminhasse na minha presença. Eram pernas que eu queria que pisasse na cabeça para ser pego. Meu filho, aquelas mãos que você carregou. Eram mãos que eu queria que dessem a paz no Senhor Jesus. Eram mãos que eu queria que profetizasse sobre a vida do Seu próximo. Foi quando Deus foi mais profundo aí e disse, meu filho, aquela cabeça que você carregou. Ali continha lábios que eu queria que me adorasse, que me louvasse, que pegasse a minha palavra e que falasse do meu amor. Deus está falando pra você que está ao alcance desse DVD. Deus está falando pra você nesta hora. Aleluia, não meça esforços para a obra de Deus. Você que tem os seus braços, sua perna, sua cabeça, dê o melhor para Deus. Porque você foi chamado pelo todo mundo. Muitos queriam ter a nossa oportunidade que nós estamos tendo. Mas Deus nos privilegiou com ela. Antes de nós escolhermos Ele, Ele nos escolheu primeiro. Aleluia, meu irmão. Pegamos uma lotada, vamos até a rotoriária do Rio de Janeiro. Chegamos lá, explicamos tudo para o motorista que ia nos trazer pra Macaé. E Ele, através do Espírito Santo, atendeu o nosso pedido e nos trazemos. Chegando aqui em Macaé, me reparei com a minha mãe de joelho na cozinha da casa. Foi o tempo que eu abraçava ela. Beijava ela e falava, mãe, perdoe por ter sido um filho tão mal. É o que que aconteceu com você, meu filho, mãe. Somente me perdoe. Aquela mulher que tinha um álbum de se prostrar diante demais. E ela estava se prostrando diante do Deus Todo Verdadeiro. Se humilhando de testa no povo. Um abraço foi muito curto. Porque naquele momento ali, um detetive me deu voz de apreensão. Me levou pra Inpetiva, aqui no bairro de Macaé. E ao chegar lá, estavam todas as imprensas. Rede Globo, Rede Record, Bandeirante, SBT e várias rádios. Todos com a luz em cima de mim, microfones, câmeros. Chegando a ofuscar o brilho de Jesus. Quando na verdade isso nunca será possível. E começaram a dizer, vocês tiveram sorte? Foi o tempo que eu dizer o nome do meu Senhor Jesus. Nunca mudou pra sorte. O nome dele é Deus Todo-Poderoso. Aquele que cura, que salva e que perda. Espírito Santo de Deus. Naquele momento ali, a Cori veio do Rio de Janeiro de Recó para nos buscar. Fui ali ao lado do artigo 12, 14 e 16. Tráfico, usuário e apologia do crime. Fiquei completamente ali condenado pelo homem. E a Cori disse, eles vão ter que pagar no Rio de Janeiro. Vamos para o Rio. Fiquei encarcerado na Quinta da Boa Vista. Na Quinta da Boa Vista, eu fui transferido para a Políter. Chegando na Políter, a imprensa estava somente comentando essa tragédia. E ali, naquela época, Marcelo Indagiba, que era certo de segurança, no estado do Rio de Janeiro, me condenou de 12 a 18 anos de prisão. Naquele momento, eu abaixei a minha cabeça e comecei a chorar falando, Deus, eu vou perder muito tempo aqui. Eu agora venho, todo dia, dentro de uma cadeia, dentro de um casa, às 6 horas da noite. Ali, rola um culto. Tem um culto de adoração. E Deus levantou um ex-pecador que tinha se convertido como profeta e disse, Aquele mesmo Deus que te salvou, é o mesmo Deus que vai te tirar daqui. Eu abracei aquele encarcerado e louvamos ao nome de Deus. Passou-se três dias. Um, dois, três. Veio o defensor público e mandou me chamar. Todos, tempo, no presídio, riam, dizendo, Defensor público, aqui é cosquinha. Não vale nada. Tu assinou 12, 12 é trato. Nenhum juiz gosta de trato. O inimigo tentando trazer ele um complexo de tristeza. Não tem como tu sair daqui. A última palavra é a de Deus. É Ele que é o todo poderoso. O que encontra o defensor público. E ao chegar de anteleira, estava ali de postura. Com uma maleta na mão. E Ele falou, Cristiano, eu falei, sim, senhor. Eu vim te tirar daqui. Eu disse, mas como? Se falaram que um defensor público não consegue me tirar daqui. Ei, homem, te pôr na fé. Aí se levantou o profeta. O mesmo Deus que te tirou daquela assassina. É o mesmo Deus que manda te dizer, Você é da linda. Aplaudia-se Deus. Aplaudia-se Deus. Aplaudia-se Deus. O pastor, eles são bons. Romanos capítulo 8, versículo 1 Aleluia diz a palavra de Deus Portanto agora Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Só condicional de Deus Que não andam segundo a carne Mas que andam segundo o Espírito Versículo 2 Porque o Espírito de vida De Cristo Jesus Me livrou da lei do pecado E também da morte Quando eu fui diante do juiz O juiz olhou para mim com uma garota na mão E bateu na mesa dizendo Sai da minha frente Aleluia Jesus Espírito Santo de Deus Naquele momento Meus amados Ele falou você vai ficar sobre condicional Um ano Você não pode ficar em lugar suspeito Com pessoa suspeita E às 10 horas da noite Você tem que estar em casa É papai trabalhando Fazendo tudo certo Durante um ano Deus nos conhece por completo Sabe que Às 10 horas é a hora que termina O culto e tem que estar em casa Orando para dormir Deus é fiel Deus é maravilhoso Meu irmão Edson Que presença maravilhosa Naquele momento Louvado seja o nome do Senhor Saí de lá de cabeça erguida Fiquei um ano cumprindo na risca Sobre a condicional Deus é louvante Deus é maravilhoso Um ano cumprindo na risca Quando se passou esse tempo Fui no Rio de Janeiro E ao chegar lá no Rio de Janeiro Quando eu cheguei no fórum O juiz olhou para mim E disse Você não precisa mais fazer nada Você pode sair daqui de cabeça erguida Porque você está livre Entenda bem Fiquei em débito total com Deus E sempre estarei Pai Deus Eu irei lhe dar Um culto De ação de graça Lá onde foi a chastilha Porque aonde abundou o pecado Superabundou a tua glória Mas eu não fui pela emoção Fui pela razão Fiquei buscando amigos Deus usou profetas E profetizas para falar No meio da minha vida No meio da minha caminhada Foi quando um dia Deus Ele falou através da tua palavra Cerca dos 10 lebrosos Você conhece muito bem Jesus curou 10 Mas somente um voltou Para agradecer Assim foi na chacina Foram 18 pessoas para o rio Morreram os 6 E sobreviveram os 12 A mesma quantidade Dos apóstolos que andaram Ao lado de Jesus Ele é perfeito Mas Pela misericórdia Honra e glória de Deus Só eu que permaneço Na presença de Deus Este amanhã Careço da oração Porque é uma área Trabalhosa Não é uma área Estreita Mas prazerosa Por demais Porque o nome de Deus Ele é exaltado e almocemente Aos seus pés Pois bem Deus confirmou Eu fui para o Rio de Janeiro Naquele momento Que eu fui para o Rio de Janeiro Foi eu e mais dois homens Que Deus Chegamos lá Chegamos lá na favela do morro Do São Carlos Quando nós subimos Te mando De uma Com a porta dos 50 Na na laje Ao pé do morro No almeão do morro Naquele momento Deus falou no meu coração Coloca a espada para fora Eu falei Deus Ele coloca a espada para fora Ele com a porta dos 50 Na naje E eu com a espada para fora Naquele momento o traficante paralisou Tirou a mão da arma Chegamos ao alto da favela O traficante desceu da laje E veio ao nosso encontro Para brigar com a gente Mas quando ele me viu, ele me reconheceu e disse Mano, tu ainda está vivo? Eu errei o espelho e disse Estou vivo E vim fazer vida e vida com a mudança Para você também Que é Jesus Cristo Ele é a paz Vocês são malucos Vocês são tudo doidos Eu estou com a .50 toda municiada Você mandando essa mira para fora Eu poderia disparar Falei, não dispara nada Já dei tiro de pistola De .30, de .50 De fuzil 762 Tio oitão E tudo isso masca, trepa e falha No momento que você mais precisa Isso te deixa na mão Ele é, falei Mas aqui tem uma arma muito mais poderosa Ela não treta na máscara Ela não falha Ela vai direto ao coração do necessitado Ele é dois calibre Antigo e Novo Testamento Eu fui nos peitos dele e partiu Eu falei, seta Ele caiu impactado no chão chorando Ele falou, olhe comigo, por favor Nós precisamos de oração Olhe comigo e me ajuda Eu falei, meu irmão Além de orar por você Jesus manda te perguntar Alguém entregar sua vida para ele Ele não Eu estou cheio de tempo Estou ali com a favela Estou devendo Muito Mas estou atingindo orando Continuo fazendo essa obra Porque ninguém tem coragem de vir aqui E a gente fica aí largado Eu olhei para ele E entreguei ele na mão de Deus Descemos ali onde foi a chacina Quando no local da chacina Fizemos um culto de adoração E de ação de graça ao Senhor Louvamos e agradecemos o nome do Senhor E para a glória de Deus Tuas almas te entregou aos pés de Cristo Um olheiro e um fogueteiro da favela E o nome de Deus é sempre glorificado Você pode aplaudir esse Deus? O Espírito Santo de Deus É real nesse santo lugar O amor do pastor Sérgio Irá passado Jornal para toda a igreja Aonde aconteceu a tragédia Você que está ao alcance Nesta gravação Contra fatos Não há argumento Está tudo aqui registrado Tudo o que aconteceu Aquela chacina no Rio de Janeiro Está daqui Este inferno Da onde Deus Me tirou E se você tem um ato Tinha na internet No site Google Ou no site Google Digita o meu nome ali Cristiano Gustão Santiago E vai contar também toda a história Porque fiquei registrado pela FEDERAL Ou se também você quiser ver outras fotos Entra no meu Facebook Missionário Cristiano A prova é o registro do papel Não tem a mão de crianças Porque contém cenas fortes E foi daí que Deus me tirou Destilar a sal do pecado Das unhas inflamadas E das garras inflamadas De Satanás E Deus Manda te dizer Que Ele está lhe chamando Pelo seu infinito amor Para que você venha fazer parte Deste exército vencedor Em nome de Jesus A igreja que crê Aplauda esse Deus E se fala Eu quero antes de Passar a oportunidade Para o amado pastor O meu pastor Cleiton Gomes Eu quero convidar você Que está presente aqui Nessa noite Que ainda não é cristão A vir aqui na frente Que eu quero orar Pela tua vida Você que ainda não é cristão Eu quero orar Pela tua vida Antes de você ir Para tua casa É batalha É batalha É uma batalha Muito extensa Eu quero Louvar a Deus Pela tua vida Engrandecer o nome de Deus Pela tua vida Pedir que Deus venha sempre Estar te guardando Te revestindo Para a honra E para a glória Do nome dele Espírito Santo de Deus É real Este santo lugar Isso Vem todos pra cá Todo mundo conhecido Pessoas que eu amo Amo por demais Pessoas importantes E pessoas preciosas Que Deus quer usar Vem aqui na frente Eu quero orar por você Me ajuda aqui Espírito Santo de Deus Aleluia Maravilha de Deus Eu quero orar Pela sua vida Eu quero orar Pela sua vida Em nome de Jesus Você que veio Aqui nessa noite Eu creio Que Deus trouxe o impacto Da morte dele Para a tua vida O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Pode estar tocando De bagazinho Louvou que nós vamos Entuar Deixa Deus te usar Aleluia A presença de Deus A presença de Deus É real O Espírito Santo de Deus Qualquer hora Pela sua vida Me presta Azeite Meu pastor Com gentileza Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Você é muito importante Deus tem o seu projeto Deus tem o seu projeto Da parte de Deus Ainda que Ninguém Nessa vida Acreditava em vocês Jesus acredita em vocês Eu não posso orar Sem antes de dizer Irmão Quer ir levar a sua vida Para Jesus Quer fazer parte Desse exército Rescindor Você que recebeu Um livramento Tão lindo Tão maravilhoso Da parte de Deus Essa é a hora Deus te chama Através de você A tua família Também irá Adorar esse Deus Quem pegar a sua vida Irmão Nós iremos batalhar Juntos E vencermos juntos Você não vai estar sozinho Você disse pra mim Missionário Tá próximo E você nem sabia Do que Deus tinha hoje Pra você Quer entregar a sua vida Nessa noite Fazer parte O parte é com você É Aplausos A Cibreiro Dá um abraço Vem irmão Olha que decisão Quantas noites de lágrima Quantas noites de tristeza E de dor O teu esposo Tomou a atitude Um passo Dê o primeiro passo E eu vou lhe convidar Quem pegar a sua vida Com a Jesus É Aplausos Aplausos Dá um abraço Dá um abraço Aplausos Aplausos E você Aplausos Aperta A mão Você também faz parte Desta amor Deste trabalho Quer fazer parte Deste exército De campeão E ligar a sua vida Para Jesus Aplausos 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 Amém. A todos os irmãos E você meu irmão História corte Também tem um testemunho livre da parte de Deus Sua esposa Sua sogra, sua família Paca o preço pela tua vida Contra as vezes o inimigo Mas pela misericórdia da sua família O inimigo não põe o coca Quem quer ganhar tua vida pra Jesus nessa noite O momento é esse A Rita não? Não demora a tomar essa decisão Porque a misericórdia de Deus É sobre a sua vida, amém? Vamos aplaudir a Deus pela vida do nosso irmão Paulo Guido Quantas vezes Abotamos juntos Deus agora quer nos verir pra fazer a obra Você tem o chamado Quantas vezes Deus ocorreu por terra A morte que se levantou contra tua vida E que obra linda que ele tem No teu ministério Quer entregar tua vida, Paulo Guido, nessa noite Vamos A morte é Deus pra nós São assim No amigo Mas é diferente não, São Más O Senhor pode ver que toda a sua família Toma o joelho em prol da tua vida Que coisa linda Vê os seus filhos na presença de Deus Filhos que ontora viviam juntamente comigo Nessa correria maluca da vida E hoje você tem orgulho de dizer Que eles estão na casa de Deus Só que a nossa maior alegria É ver o Senhor conosco nessa guerra batalhando Primeira atitude é com o Senhor Entra no teu caminho ao Senhor Confia nele, mas ele fará Quem vai entregar sua vida, Senhor Más E pra Deus, nessa noite Deus te trouxe aqui A hora é essa e o momento é esse O Senhor não vai estar sozinho Quem vai entregar sua vida, Senhor Más O momento é esse Deus está te chamando Nós fomos caminhar junto E fomos acertejados Deus, Deus, Deus Deus A mão de Deus Chama a esposa dele para dar um abraço aqui De uma manisa de Silva Espírito, o santo de Deus Vem aqui na frente, minha irmã Vem dar um abraço nele Por gentileza, em nome de Jesus Aleluia Dê um abraço Vem apertado Em nome de Jesus E você que é o vínculo Vai ser diferente, meu irmão Jovem especial Jovem que Deus tem uma obra Quer entregar sua vida para Jesus Agora não Quando vale de caminhar Amém? Olha que aquele inimigo Está tentando armar Agora só ali E Deus tem que te dar Onde ele para mim Não perca a arma, amém? Se você não é A ele Você não está Comenta aí, senhor Quer entregar sua vida Aplausos de Deus Parou pela passada Para Deus só Deus é fiel É isso que Deus está fazendo É isso que Deus quer fazer Sobre a tua vida Você que está ao alcance Nessa gravação Seja impactado Pelo poder de Deus Lucas 1,37 Porque para Deus Nada é Impossível Amém